Tudo morre, impérios sucumbem, reis tomam e homens perecem, mundos acabam. O que está esperando? Não estou esperando, só me lembrando de quem eu costumava ser. Esse era o mundo dos Vingadores, o primeiro de muitos. Titã. Batedores não nascem, eles são criados, um parasita assassino geneticamente criado para atender somente aos desígnios de seu criador. Essas criaturas não tem nomes, apenas uma existência binária a ser definida, se completarem a tarefa que lhes foi dada, ou falharem. Este aqui tem algo a dizer. Consegui! Onde? Al-Agulu. Na sombra do abismo espiral. Al-Agulu. Isso foi dois siglos completos atrás, mestre. A manopla do tributo. O tributo. Eu partirei imediatamente. Olhe para mim, batedor. Parece que você conseguiu de novo. Ele está satisfeito, mas só por enquanto. Visto que a tarefa para a qual você foi criado continua incompleta. Restão, você vai voar-lhe e lhes dar um último fazvor. Sim. Então vá. Torne conhecido aquilo que ouça permanecer oculto. Nos encontre em outro mundo para assolar. Al-Agulu. Um mundo destruído, agora reconstruído. Um povo ao quebrado que se riqueu das cinzas da derrota. A notícia do retorno de seus conquistadores se espalha rapidamente. A partir de Corvus Glaive. Olho ao meu redor e fico pensando. Onde estará o Golux, o bravo? Por onde andará o Golux, o imbatível, que derrotou a grande besta de Paul? Por onde andará o Golux, o pacificador, que pôs fim às guerras aquáticas e unificou o seu povo? Onde está seu campeão benevolente rei? Onde está o seu filho? Nós não sabemos. Eu sim. Eu sei. Porque quando aterrissamos e nos fixamos na órbita desse lugar miserável, você o enviou para me matar. Então eu tenho algo para você. Esta é Alquito. A espada talha mundo do seu campeão. Não! E aqui está o braço que a empunhava. Agora! Eu não aguardo! Preparem-se para... Eu acho que não! Benevolente Rei! Por favor! Não faça essa pose! Nós já passamos por tudo isso antes! Dois ciclos atrás, Aula Gulo era o lar de mais de 60 milhões de seu povo! Quando meu mestre veio, você enfrentou o jugo. E então ele queimou este mundo até que restassem apenas alguns milhares. Você se escondeu. Tentaram se aquecer amontoando-se em cavernas imundas de suor e sujeira. E preces sem respostas, chafurdando em significância. Mas olha para o que vocês realizaram! Vocês se ergueram! Vocês construíram uma cidade! Reconheço que isso foi um feito e tanto! Então eu imploro! Não deixe seu orgulho roubar o seu progresso! Não me obrigue a fazer aquilo que eu sou tão bom em fazer! O que você quer? Muito pouco, Luxor! Uma ninharia! Uma poção! Um tributo! Titã! Consegui, mestre! O agulo pagou! Foi extremamente preciso! Como uma navalha, foram todos contabilizados! Tem certeza? Tenho! Gostaria de ver! Mostre-me! Aqui está, Thanos! O seu tributo! Terra! Resta um! E o Batedor está em busca do que se esconde! e será encontrado. E então ou o mundo paga o tributo ou será queimado. Há 60 anos-luz de distância, a galáxia dourada, o planeta Galador. A lado 0204 envolve o mundo, o ponto obstruído, se fragmentando, compensando, reivindicionando Ares. Complicações imprevistas, construtores. Este mundo resiste. Todos resistem. Os construtores são, além de antigos, a mais velha civilização do universo. Modeladores de espécies e construtores de sistemas. Criadores e engenheiros. Por bilhões de anos, eles cultivaram esse universo, semeando civilizações e dirigindo a evolução. Eles são invictos, aparentemente eternos. E deveriam mesmo, criador. O que serviria a essa espécie se não fosse assim? Esclareça, guardião. Por favor, defina o obstáculo. Esse mundo possui heróis. Objeto suscetível ao tempo. Objeto obstrução do mundo. Alerta! Energia de cascada em proximidade. Eu, homens. Os cavaleiros de Galador eram homens no passado, mas não mais. Ao se sacrificarem em prol de um objetivo maior, eles se tornaram os protetores de seu mundo. O único propósito dos cavaleiros, cujos corpos frágeis foram substituídos por sistemas de guerra cibernéticos, é a defesa de seu mundo. A nave do comando da troca dos invasores estacionou. Nós finalmente conseguimos sua atenção. Se certo que sim. Upgrades de emergência na junta principal deram a cada um de nós o poder de fogo de uma cavalaria inteira. Nós podemos até queimar, mas Galador resistirá. Levante-se, cidadão. Coragem. Logo será de manhã. E de noite não há nada a temer. Só cabe a nós agora. Olha, Sano. Todas as estrelas no céu, nenhuma brilha tanto quanto eles. Sim. Os cavaleiros espaciais vão nos salvar, Kiro. Eles sempre nos salvaram. Dessa vez, não. Tudo tem que morrer. Até mesmo as coisas que você acha que não. Quem... quem é... Eu sou o universo. Aqui no princípio, para ver como o fim se inicia. Bem, você está errada. Esse não é o fim. O pai do meu pai era um cavaleiro. Ele lutou na Guerra dos Espectros e prevaleceu contra os infinitos exércitos das trevas. E assim como eles, era bondoso e nobre e lutou por algo mais grandioso que ele mesmo. Ele precisava vencer porque perder significava o fim de tudo que ele acreditava. Eles vão prevalecer porque precisam. Veja, eles não são apenas bravos e poderosos. Eles são justos. Eles... são o que há de melhor nesse mundo. Eles são os filhos e filhas de Galador. Isso não importa. Por... Por que você tem tanta certeza? Porque... Agora os meus filhos estão aqui. Que seja como se eles nunca tivessem sido. A Zanity, equipe de supervisão, pesquisa, avaliação e defesa alienígena sobre a Terra. A equipe de respostas chegou ao local, agente Brent. E... Eu também estou com a equipe de contenção da SHIELD. Comando 1, quando estiver pronta. E temos certeza de que esse é o local certo? Porque se não for... As informações dos outros refugiados e interceptados são sólidas. E eles estão parados por tempo suficiente para produzir o subproduto. As leituras biológicas são conclusivas. Tudo bem. Ótimo. Comando 1, então. Valeu, amor. Capitão Khoeng, aqui é a comandante da espada. Mudança de planos. Eu preciso que você e sua equipe recuem. Nós já estamos aqui. É, gente. As leituras são sólidas. e estamos prontos para invadir. se precisar. Se precisar. Beleza. Então... A porta? Ah... Olá. Está com você, Capitão Khoeng. Vem aqui. Vem aqui. O sétimo incidente que tivemos nas últimas duas semanas. Comecem a pescar nos canais abertes. Um único membro da casta guerreira entre eles. O problema está contido, Abigail. Mas... Algo não está certo. Não. Não. Não está mesmo. Vocês precisam subir aqui o quanto antes. Atlan. Lar dos inumanos. Sobrevoando Manhattan. Você ouviu que, Rem. Estão dizendo que Raio Negro e suas esposas estão dormindo em câmaras diferentes. O rei e suas rainhas estão brigados. Desarmonia e confusão são maus sinais. É o que eu digo. Toulos, você já se perguntou o porquê de você sempre pegar o pior turno na guarda? Não. Pare de falar e pense um pouco. Eu estou preocupado, Gorgon. Este comportamento divide a casa. Vejo fraqueza em todos os lugares. Medusa falou alguma coisa. Ela não quer falar sobre isso. Maus ventos, primo Karnak. E nada mais. Capaz de atravessar paredes, romper a gravidade e transformar-se em sombra. Um batedor resulta em um formidável assassino. Mas o verdadeiro talento da criatura. O real propósito é o de reunir informações ocultas. Um batedor coleciona segredos. E no devido tempo, eles o encontrará. Agora, reino humano, me dê o que procuro. Todos eles. Lá, fatos geneticamente impressos formam suas primeiras memórias. Um milhão de anos atrás, os inumanos começaram com um experimento Kri. Os se dispuseram e submeteram a Terrigidze. Foram verdadeiramente transformados. Um rei nasce a partir de um rei. Raio negro emergiu da névoa terrígena, como uma voz que poderia abalar os céus. Como filho da profecia, o rei da meia-noite tomou cinco esposas, Medusa sua primeira, e as outras para reunir todas as castas inumanas universais sobre a sua coroa. Ele ama uma, odeia a outra, e pouco se importa com as demais. Seu irmão Máximus, o Louco, tem planos espirais dentre espirais, orquestradas pelo próprio raio negro. O que provoca uma divisão entre ele e o restante da família real. Há uma fraqueza aqui, mas não os segredos que eu procuro. O batedor vai mais fundo. A Zenith. Há quanto tempo? A Capitão Universo está assim desde que se materializou no convés de comando. Ex-Nihilor, ela está... Se reconstruindo, se regenerando. Mamãe vai se recuperar. Ela sumiu semana passada. Desapareceu. Foi para outra parte do universo. Viva Gano sobre impedir o fim do mundo. Eram palavras sacras, Antony Stark. Palavras a se prestar atenção. Ela sabe das coisas. Super, então eu gostaria que ela acordasse, porque nós poderíamos usar a abordagem dela com a outra coisa que eu gostaria que vocês vissem. Interceptamos um vídeo do sistema de segurança Kree de um dos seus postos avançados no espaço sideral. Um pedido de socorro em canal aberto? Não é do feitinho deles fazer isso? Não, não é. No telão gigante. Tarde! Demais! Cego! Eles vieram do sistema central! Não vimos! Já que eles estivessem em cima de nós, encobriram o sol. Uma força avassaladora. Uma enorme força de... Não há prazer nisso. Isso é simplesmente como as coisas precisam ser. Nosso caminho está traçado. Se você nos vir, escolha sabiamente e fuja. Existem alguns de nós que preferem que vocês vivam. Parece familiar. Você não acha? Os construtores. Isso... Isso não pode estar certo. É o seguinte. Tome como base o pequeno aumento de voos a partir dos territórios regionais Skrulls. Adicione isso à localização, nem tão secreta assim, da base secreta Kree. Insira tudo isso na esfera do nosso universo em expansão. E você terá um cone igualando a possível trajetória frota dos construtores. E pela trajetória... Não acredito nisso. A terra está bem no centro morto disso. Eles estão vindo diretamente para nós. Atila! Ali... Tem alguma coisa escondida. Algo secreto. Uma imandade da qual o Raio Negro faz parte. Iluminati. Detentores das gemas do infinito. Não. As gemas estão perdidas. Morte. Doce morte. E esses homens estão cobertos com ela. Para trás. Ainda mais no tempo. Aí... Eis o que eu procuro. Eis ocultos. E uma rainha perdida. Onde está? Saia da minha mente. Karnak! Um assassino! Alerte os guardas! Prepare-se, Kiren! Eu não tenho medo, Toulos! Ah! Ele está escapando! Pare! Pare! Atila! Um reino erguido sobre segredos. E que rei pode manter o seu trono, se todos esses segredos forem descobertos? Acende-te. Certo, escutem todos. Nas últimas horas desde a interceptação do pedido de socorro da lua Kree destruída, a espada captou um incremento de conversa militar de... bem... da maioria de todos os grandes impérios, confederações e áreas remotas governadas por chefes militares regionais. Basicamente, a totalidade do conselho galáctico atual, tendo em vista que temos um membro da guarda imperial Shi'ar dentro de nós, temos também a dura confirmação de que este conselho planetário está se mobilizando. Esmagadora? É verdade. Gladiador? O Magestor Shi'ar emitiu um alerta de prioridade e todos os Super Guardiões, incluindo a mim, foram convocados. Ele está ativando todos os Super Guardiões Imperiais também, que ficarão aguardando para substituir alguém que venha a tombar em combate. Eles só fariam isso se estivessem na expectativa de grandes perdas. Lá vamos nós. Entendido, pessoal. Isso é real. Está vindo em nossa direção. E é assustador o suficiente para fazer impérios espaciais lutarem entre si. Ex-Nihilo. Essas pessoas. Esses... Construtores. Criaram você e sua irmã, Abismo. Que chances teríamos se eles fizessem isso aqui na Terra? Capitão. O medidor de probabilidades é... A resposta é nenhuma. Se esta frota chegar aqui, a esse sistema, o próximo passo na evolução humana é a extinção. Z, era meio o que estávamos pensando. Não temos escolha. Temos que enfrentá-los. Se unir a outros mundos. A outros mundos? A marca estelar é um sistema de defesa planetário destinado a proteger a Terra. Será que eu deveria ir com vocês? Relaxa, cara. Vai ser divertido. Tipo Star Wars. Só que com protagonistas bem mais bonito. Fala pra ele, Sam. Espaço é tão incrível. Espaço. A palavra deveria ser o suficiente para deter qualquer pessoa inteligente. Mas todos vocês, reunidos nessa sala, representam a melhor chance que temos de impedir isso. Quem der pudesse ir com vocês. O trabalho do Homem de Ferro é ficar para trás para provar alguns planos de contingência e mobilizar as defesas do mundo, no caso de sermos mal sucedidos. Nosso trabalho é tornar o deles desnecessário. Partiremos em uma hora. As luzes estão verdes, câmaras pressurizadas e atraídas, e os queen jets estão fora da estação. Vingadores, tudo pronto para partir. Tudo certo aqui do nosso lado também. Cap? Certo. Torça pelo melhor, Tony. E planeje para o pior. Que tal você apenas cuidar disso? Eu estou ficando farto de cenários do fim do mundo. Cuide-se, Steve. Vença-me. Titã. Mal agouro colidir na lua morta. Pô, olha pra isso. Ele está tudo deteriorado e faltando partes. Apodrecendo, morrendo. Não vai viver muito mais. O presságio continua. O Batedor está exatamente onde ele deveria estar. Vamos logo então. Melhor nos apressarmos. Estão todos à espera. Consegui. Sim, criatura. Assim como você sinalizou em seu retorno. E sua mensagem não foi ignorada. Veja. Não há apenas um Lorde do Terror aqui. Como todos os cinco. A Ordem Negra foi reunida. Próxima meia-noite. Anão Negro. A Atlan. Anão Negro. Ele esconde o que Thanos procura. Que assim seja. Você agiu muito bem, batedor. Ganhou sua recompensa. Se assim desejar, pode tê-la agora. Eu desejo... Mais que um presente. Aprovação do seu Deus. É assim que deve ser. Isso lhe agradou, mestre? Não. Terra poderia ser meu agrado. Terra? Loucura. Na Terra, mesmo o melhor dos planos falha e desaparece. Na Terra, até mesmo a noite mais escura encontra o dia. Terra? Última parada para os tolos. Sim, todos nós sabemos a respeito dessa Terra. Mas essa, essa é uma Terra mais favorável que de costume. Uma Terra modificada. Nós sabemos que a discórdia na casa dos inumanos, o cisma entre as escolas mutantes e agora a mais favorável notícia de todas. Irmãos e irmãs, afiem seus dentes. Preparem-se para consumir uma grande refeição. Pois a Terra, como vem, não tem mais Vingadores. A Zenith. Comando da Espada. Acima da Terra. Esse é o calcanhar da bota, Vermes. Todos caem perante a longa marcha de Thanos. Corrubus 1. Nossa equipe de caça e assassinato já fez a sua parte. Não há leituras de quaisquer outras formas de vida ativas nessa estação. Nós assumimos o controle do conduíte e bloqueamos-o. Ah, líder de ataque. Olhe lá fora. Conseguimos selar a gente, Brandon. Isso não faz o menor sentido. Por que você se trancaria dentro de uma subestação de energia de retransmissão? Sidron, faça um resumo de qual era o objetivo aqui. Verifique o que eles conseguiram acessar, começando pelos itens de inteligência prioritários. Ah, interessante. Parece que eles sequer tentaram acessar qualquer dado criptografado no servidor. Ou ao menos tentaram enfatir a adição de nível vermelho. Eles se limitaram às funções de roteamento dessa subestação somente. Vá mais fundo. Quais sistemas? Algum em quarentena? Nenhum interno, na verdade. E por que você faria isso a menos? Espera, quais sistemas? De rastreamento de baixa órbita, alinhamento da estação, sistema de mira automática. Ah, não. O desafio e a grande caçada reivindicam o mundo. A Terra sucumbe rapidamente diante da Ordem Negra de Thanos. Corvos de Glaive e Super Gigante subjugam o Instituto de Ingrid para mutantes. Atlântida, já fraturada e alquebrada pela guerra, oferece pouca resistência à próxima meia-noite. E no Sanctum Santoro, o Garganta de Ébano venceu uma estratégica guerra, sussurrando palavras doces de traição ao feiticeiro supremo da Terra. Eu quero o que Thanos quer. Mas outros resistem, como Wakanda. Eles já estavam em guerra e resistem à invasão. A cidade reluzente, repele o Anão Negro e os exércitos do Tirano do Espaço. Enquanto na metrópole em chama de heróis, a Torre dos Vingadores permanece firme como ponto central da cidade. E acima da torre, flutuando, a cidade de Atlan, dos inumanos, continua invicta. O rei da meia-noite, raio-negro, aguarda pela chegada do emissário de Thanos. Fale. Tem um rei aqui. Eu ouvi falar a respeito de um grande rei inumano. Mas eu olho à minha volta e não consigo encontrar nenhum. Eu pergunto, pois, talvez ele seja um rei de baixa estatura. Um pequenino rei de um pequeno reino irrelevante. Construir coisas que duram séculos não parecem ser uma coisa pequenina. Atlan já se invicta enquanto o mundo desmorona. E meu marido, raio-negro, é um rei. Você o que é? Eu sigo ao meu mestre, Thanos. Um destruidor de mundos. Um destronador de reis. Eu sou um dos cinco. Corvos Cléif. Thanos nomeia-se os generais como a seleção de obsidiana. Aqueles que trazem abate à meia-noite. Mas preferimos a ordem negra. Isso é menos acorrento. Nosso mestre nos concedeu algumas indulgências. O que você deseja, Corvos Grave? Por que está aqui? Vocês já devem ter visto o que nós fizemos a este mundo. Isso é o desafio. A purga. Um fogo purificador para separar os fracos dos fortes. É isso que nós fazemos. Esse é o nosso propósito. Nós matamos. Então, é um milagre tanto, Thanos, ter enviado aqui com outro propósito. Entregar mensagem ao rei dos inumanos. Thanos sabe que você está escondendo o seu segredo. Este conhecimento tem valor, cujo resultado é a influência. Meu mestre tem exigências. Só um aviso para você, Corvos Grave. Já ouvi antes aqueles que vieram diante desse trono com exigências. O que na maioria das vezes custou as suas vidas. O que me fez pensar se, quando você corrige seus filhos, você os ameaça com doces caso eles se comportem mal. Como é? Você não pode ameaçar alguém com o que eles querem. Mostrem a essa rainha quanto tememos a morte. Eu sou um dos cinco. Eu não me assusto. Sim, você pode tentar me matar. Mas isso significaria apenas que outro viria em meu lugar com as mesmas exigências. Meu mestre conseguirá o que ele deseja. E o que é? Muito pouco, minha rainha. Maninharia. Uma porção. Um tributo. Fale claramente, monstro. O tributo é uma demonstração de aquisiência. Thanos se fige uma oferenda de todos os inumanos entre os 16 e 22 anos. Você quer que nós matemos nossos filhos para abasicoar você? Que insanidade é esta? É como Herodes com Cristo. Nos livros sagrados dos humanos. Não! Como gostaria Thanos de Titã agora? Vocês têm um dia para decidir. Seu povo pode morrer um pouco ou bastante. A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Corredor. Uma zona de morte localizada entre os destroços de dois mundos e uma singularidade que tudo consome. O corredor era o local perfeito para a frota do concílio em buscar e derrotar a armada invasora. Mas os construtores eram imigrantes celestiais. Há muito tempo que deixaram para trás o mundo trono e passaram a chamar as estrelas de lar. E para a segurança de todos, a maior parte de sua frota permanece oculta, sempre de modo que a armada que o concílio galáctico emboscou era na verdade muito, muito, muito maior do que eles acreditavam. Este erro de cálculo custou caro. O conselho foi derrotado, arrasado sem piedade. Um terço da frota se perdeu. E havia vingadores lá. E como todos os demais, eles fugiram para sobreviver. Em órbita sobre o agrimundo One Prime. Nós quase não chegamos a este ponto de encontro. Os danos nos cascos eram significativos. Mas o verdadeiro problema é o sistema e a falha de propulsão. O Queen Cruzador se foi. Esmagadora, temos permissão para entrar a bordo. O Queen Cruzador disse para estender todas as cortesias Cap. Então, bem-vindos a Nau Capitane Shear, Lilandra. Alguma notícia dos outros? Não. Mas talvez eles vetorizem com a Spartax ou a ninhada. A verdade é que, se a nave da Capitã Marvel não aparecer, não saberemos até chegarmos ao nosso ponto de parada secundário. Logo após a frota recuar, a Rio de Shear e Cree, Omnicast e todos os outros sistemas de comunicações de banda larga ficaram às escuras. Então, estamos cegos e surdos. Você tem alguma notícia boa em si? Bem, acho que estou me apaixonando por alguém. Ainda dá tempo, jovem. Majestor, vou ter que insistir. Não podemos esperar. Precisamos ter uma área de preparação para a behemoth e a frota. Quanto mais cedo reunirmos o conselho, mais cedo nós poderemos contra-atacar. Mentor. O que a oráculo está dizendo tem mérito. Mas nós escolhemos esse ponto de encontro por uma razão. Esta colônia agrícola não tem valor estratégico e sob nenhuma ameaça de... Majestor! Nave se aproximando! Acabou de chegar no sistema interno. Quatro naves construtoras em busca de uma fragata, com um reator falhando, vazando radiação. Eles não vão conseguir. Envie um comunicado para as outras naves, para que preparem suas naves para saltar. Nós estamos no momento com sete naves incapacitadas de fazer o salto. Poderíamos fingir um ataque, atraí-los para longe, montar uma missão de resgate... Não. Eles querem fazer nos despeçar. Eles querem que a gente fuja, para que eles possam nos perseguir. Não serei derrotado novamente nesse dia. Guerreiros de Chiar! Estão vendo como eles nos perseguem, na esperança de nos caçar até a extinção. Bem, eu não estou mais à disposição para fugir. Você me conhece como gladiador, super guardião, majestor do império. Mas, em breve, vocês me chamarão de vencedor. Pois eu irei vencer aqui hoje, ou morrerei tentando! Majestor! 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 Há guerreiros aqui que lutam comigo! Você ouviu isso, Hulk. Acho que ele disse para ficar furioso. Então, o seu gladiador disse, para eu não me juntar a eles. Estou certo que você aprecia a cautela do majestor, ex de Halo. Sim, aqueles malditos construtores o criaram, foi. E quem você acha que a criou um passarinho? São os deuses que vocês estão inventando lá. E todos já ouviram suas histórias, Exter. De como os construtores e vocês, os jardineiros, viajaram de mundo em mundo, como os agentes da evolução. Eu ouvi dizer que você segurou a nossa raça em sua mão, e nos deu o empurrão necessário para sermos algo mais. Bem, olha para o que nos tornamos. Vocês podem ter sido como deuses para nós uma vez. Mas nós não precisamos mais. Ou queremos vocês. Temos novos deuses agora. Arra e Ketri sejam louvados. Nós vencemos. Talvez. Olhe ali. Ali, adentrando a sombra do planeta. Não foram apenas as áreas que vocês enfrentaram hoje, mas também a minha raça. Exterine. A vida em si. Olha para isso. Um planeta de sustentação. Um jardim. Você acredita em vida após a morte, Aleph? Declarativa. O meu código compartilhado continuará em outros Alephs. Declarativa. O código é eterno. Bem, quando eu morrer, eu vou embora para sempre. E parece que na morte, nosso mestre se verá apto a fazer uma paródia de tudo o que eu fiz e tudo o que eu sou. Declarativa. Triunfo antes de tudo. Jack and Cole. Declarativa. Concluir as ordens do seu Criador. Em derrota, pelo menos, nós viríamos. Eu me lembro de uma época quando esse símbolo em meu peito significava a vida. Grave minhas palavras para o código Aleph. Diga a todos que Jack and Cole disse que aqueles eram dias melhores. E que já faz muito tempo agora, desde que eles se foram. Não, ele... ele não podia. Traga todos de volta aqui. Algo inimaginável aconteceu. Nas horas que se seguiram, o horror que fora liberado tornara-se aparente. Nós sabíamos que os construtores poderiam apagar o mundo da existência. Mas matar um planeta poderia ser o pior que eles poderiam fazer. Mas em derrota, os construtores fizeram algo ainda mais sinistro. Começando pelo local da morte e do suicídio de Ex-Nihili, uma esfera crescente de decadência se expandiu através do mundo. Isso foi o lento rastejar de uma sombra de desespero que roubou o futuro de um povo. Foi doentio. Foi despeito. Foi decadente. Centenas de milhares de refugiados assistiram como os que foram deixados para trás se tornarem portadores ardentes de morte e doença. Isso foi pior que morte. Isso foi nossa primeira vitória. Terra. Adilan. O que você fez, Raio Negro? Por que fomos chamados aqui enquanto o mundo todo está sediado? Paciência, Chama. Há sempre boas razões quando os iluminatis são convocados. Onde nós estamos? E por que todos parecem... Bem-vindos a Átila, meus amigos. Ou ao menos, um lugar bem próximo disso. Você está falando, mas nada está acontecendo. Como... Meu irmão Maximus descobriu esse lugar. Uma realidade embolsada, onde todo som é reduzido a um simples percentual, neutralizando minha voz destrutiva. Quanto ao motivo de estarem aqui, isso eu acho que vocês já sabem. Thanos. Hoje mais cedo, seu emissário entregou uma mensagem a Átila. Para todos os inumanos, ou só para você? Para mim... O Titã Louco está exigindo um tributo. Eu terei que entregar para ele as cabeças de todos os inumanos com idade entre 16 e 22 anos. E como serei eu a dar a minha resposta para esse pedido em pessoa? Eu trouxe vocês aqui para lhes dar isso. O que é isso? Gravações. Nos arquivos ocultos dos reinos inumanos e rainhas. Aí vocês encontrarão o que Thanos está procurando. Mas... O que você disse sobre o tributo? O tributo é uma mentira. E Thanos a está usando para encobrir a verdade. Ele não deseja a morte de cada uma das crianças de certa idade. Ele quer garantir a morte de uma pessoa em específico. Quem? Aquele quem Thanos virá à Terra para matar. Seu filho. Eles se reuniram em Behemoth. Um anel plurientário de trapaceiros localizado no imenso oceano de morte espacial entre as galáxias. O local era uma estação, abrigando tanto os refugiados dos mundos destruídos quanto as armadas alquebradas do Conselho Galáctico. Um local para se esconderem. Onde eles poderiam reagrupar e eles poderiam se curar. E eles poderiam planejar. Mas não houve planejamento ou cura, porque não existia esconderijo. Os construtores lançaram máquinas conscientes, naves suicidas indetectáveis para destruir a superestrutura do anel planetário. Então, Behemoth foi ao quebrado. Praticamente 100 milhões de refugiados vindos de mundos, agora mortos, haviam rumado para lá, fugindo dos avanços das frotas e matadores de mundos. A detonação das máquinas suicidas destruiu dois arcos completos do anel e causou o colapso de mais três. Praticamente 40 milhões de refugiados foram perdidos, corpos sem vida flutuando através do espaço, esperando para serem arrebatados por alguma gravidade que eventualmente se transformaria no local de descanso final deles. O que era um refúgio no espaço se transformou em um palco de horrores. Isso foi uma mensagem, um aviso dos construtores para todos os mundos no caminho deles, nos dias e semanas que se seguiram. A mensagem dizia que vocês não podem fugir de nós. Ela dizia que não existe lugar seguro nesse universo que vocês possam se esconder. E então, a máquina de destruição desalmada e inflexível que eram os construtores fizeram uma coisa que ninguém poderia imaginar. Eles ofereceram termos, render-se e viver. Os mundos orgulhosos e milenares observaram atônitos para o destino que havia recaído sobre mundos até mesmo mais antigos do que eles. E optaram pela única escolha aceitável quando se depararam com a morte. Vida, os centaurianos se ajoelharam primeiro. Os quimelianos foram os próximos e centenas de mundos fizeram o mesmo depois deles. Enquanto o construtor da armada aproximava-se do mundo capital do Império Kree, A Inteligência Suprema consultou os milhares de intelectos existentes dentro de sua memória e alcançou um consenso. Não podemos vencer. No que restou de Pemoth? A Inteligência Suprema se rendeu. Eu solicitei permissão para permanecer aqui e lutar ao lado de vocês. Mas parece que os construtores estão recusando qualquer coisa exceto total e completa submissão. Eu recebi ordens de regressar para o meu mundo com o que resta da nossa frota. Rendição é uma coisa vergonhosa para o guerreiro. É melhor morrer aqui lutando ao seu lado. Mas eu não respondo apenas pela minha consciência. Tudo o que me resta é meu dever. Hoje eu vejo pouca honra nisso. Morram com honra, heróis. Vocês serão lembrados. Então acabou de vez. Nós estamos massacrados. E o que era aparentemente impossível agora parece terminal. Os Kree representavam um quarto do que tínhamos em nossa frota. E isso se tornou insustentável. Nós vamos perder. O único curso de ação é a retirada da batalha enquanto podemos. Os Spartaks fortificarão nossos mundos preparando-se para o pior. Nossa sobrevivência é agora tudo o que interessa. Viver com uma coisa que não somos? Não! Os G.A. ficarão e lutarão. G.A. ficarão e lutarão. G.A. ficarão e lutarão. Bem, se vocês todos estão insistindo em desperdiçar as suas vidas, vocês podem querer saber que eles possuem prisioneiros, humanos, eu presumiria, que se tratam daqueles derrotados no corredor. Como você sabe disso? Nós não somos selvagens estagnados, Capitão. Não questione como, quando você é incapaz de compreender todas as coisas que os melhores que vocês podem fazer. Meus métodos estão além de você. Ele nos traiu! Provavelmente, se assim for, lidaremos com isso outra hora, mas hoje, nosso problema permanece o mesmo. Nós não sabemos como derrotar esses monstros, e nós não poderemos sobreviver a outro eu estratégico. Nós estamos cegos e perdidos. Bem, o problema é que vocês não estão acostumados com nada além de elaborar estratégias a partir de uma posição de poderio gladiador. Você está olhando pelo outro espectro, pelo lado errado. A Eneida? Isso mesmo. Então, você tem um plano, humano? Tenho sim, mas há uma coisa que eu vou precisar para fazer ele funcionar. E o que seria isso? O bom Capitão irá necessitar de alguma isca. Um dia depois, Hala, mundo capital do Império dos Kree. A frota dos Kree regressou. O mestre de guerra deles, Ronan. Ele está entregando as armas enquanto falamos. Eu não entendo porque você insiste em tamanha ostentação. Nossas circunstâncias exigem que a frota fique em movimento, não em estagnação. Cerimônias acalmam os ânimos, Engenheiro. Ela e sua visão à jornada. Quando o mundo se rende, não é para um exército. E não é por causa de uma demonstração de força. É para um único construtor. Entenda que estamos ensinando eles, Engenheiro. É necessário apenas um construtor para destruir o mundo. Um de nós para chacoalhar o Império. Nós somos excelentes professores. Construtores, uma massa de naves acaba de entrar no sistema. Eles estão bem próximos de nós. Trata-se da frota inimiga. Por quê? Eles devem saber que não podem vencer. Nós fizemos uma fera chegar a este ponto de desespero. Este é um instinto animal de batalhar. Essas crianças imploram por aprendizado. Então vamos começar a lição final deles. Eles enviaram um punhado das suas naves de ataque para cima da gente. Somente um matador de planetas ficou para trás com a nave de comando. Parece que os construtores morderam sua isca, Capitão. Vamos! É o Ben. Estamos dentro, Steve. O múltiplo danificou o casco e a maioria do pessoal daqui está no espaço. Estamos trabalhando em acessar o sistema agora. Codificação caótica. Se nós não pudermos usar os códigos amigáveis desse Aleph modificado, não burlaremos isso a tempo. Certo. Capitão, vai ter que ser do jeito difícil. Aguentem o máximo que vocês puderem. Disseram que precisaremos de mais tempo. Não há mais tempo! Nós perdemos o sol de inverno. Diga ao Capitão Luma para trazer a... A energia está falhando. Temos que nos retirar. Temos que... Não! Não há lugar para fugirmos. Nós vencemos aqui e agora. Ou perdemos tudo. Dê a eles a ordem. Ataque! Vamos para cima deles com tudo que temos! Veja só como eles lutam. Veja só como eles morrem. Impressionante. Você sabe o que as pessoas irão dizer a respeito desse dia daqui a milhares de anos no futuro? O que irão dizer sobre essas criaturas e a sua valente existência? Nada! Porque nós não diremos a eles. Esquecimento é tudo para o que... Nós estamos sendo atacados. Quem poderia... Isso... não é possível. É a nossa própria nave. Um dos matadores de mundos está disparando nos outros. Lelandra. Nós alquebramos o sistema de controle dos construtores sobre este matador de mundos. Eu modifiquei os códigos de disparo e... OOOOOOO! Mas... A nossa utilidade aqui pode ter uma duração muito curta. Nós perdemos o controle dos sistemas de armas do matador de mundos. Eles destruíram todos os inimigos matadores de mundos. Mas vocês ouviram. Eles perderam o controle. Sim! Boa ideia! Eu tenho enviado a segunda equipe. Thor! Você já tem o controle? Ai! Nós temos o segundo matador de mundos. Agora... Sim! Agora cabe com ele, senhor da guerra. Ataque como um relâmpago na noite mais sombria. Chamusque os céus. Que uma chuva de fogo caia sobre eles. Nós... Perdemos oito das grandes armas. Construtores. E... Nossa nave de comando está sem proteção. E agora incapaz de escapar desse local de batalha. Os matadores de mundos. Reprogramados. Voltaram a disparar na frota. Agora... Quais são os seus comandos, Criador? Dê a ordem... Para a massa de naves deixarem o sistema. O terceiro flanco deve ficar aqui. E lidar com esse inconveniente da melhor forma possível. Você deve partir também, Criador. Essa nave não irá durar muito tempo contra as grandes armas. Nós fomos alfinetados aqui hoje. Esse... É um insulto que não esquecerei. Destrua as naves. Depois junte-se ao terceiro flanco na batalha. Faça seu fim. Significar alguma coisa. Ex-Nila. A maior parte da frota de construtores está se retirando do sistema, Majestor. Graças aos deuses. Ainda não é o bastante. Me dê algumas boas notícias, Etten. Nós libertamos eles, senhor. Agradecido. Eu... Quero que você salte com todo mundo para fora daí. Agora mesmo. Vocês ainda estão no meio da linha de fogo? Certo. O que o Cap disse é que temos que ir agora. Preparem-se todos. Espera. Aguenta um bocado. Ainda há uma batalha a travar aqui. Pessoal. Nossos amigos. Nossos camaradas. Estão morrendo. Está na hora, Kevin. Do que você está falando? Essa coisa na sua mão. O que você é? O estigma. Você possui o poder para encerrar isso. Desde que você recebeu o estigma, você tem se perguntado constantemente por que eu. Bem, por que não nos mostra? Eu posso tentar. Eu acredito que você pode fazer bem mais do que isso. Fui assim quando os céus se transformaram. Não há mais lei entre os sem lei. Enquanto os olhos de Thanos voltam-se para Atila, seus exércitos de piratas e massacradores continuam a apilhar o planeta. Aqui, entretanto, era a Terra. E ela não era uma presa fácil. Ela era um planeta repleto de heróis. Do tipo que lutariam como trovões. Do tipo que permaneceriam juntos como os poderosos. Mas e quando a busca dos Illuminati pelo filho de Thanos? Interrompida por uma ameaça ainda maior. A incursão de mais um universo paralelo. Impérios entram em colapso. Reis tombam. E homens perecem. Todas as coisas morrem. Atila. Mestre, não tem ninguém aqui. Exceto o rei dos inumanos. Qual é a sua jogada? Nas profundas entranhas de Atila. Isso é uma queda de impérios. Depressa. Não temos muito tempo antes que tudo desmorone. Por isso, tenho que lhes tirar daqui, irmã. O rei tem alguma ordem. Para onde é o Jack que vai nos enviar, Maximus? Para um lugar bem longe daqui. E cada viagem para um lugar diferente. Para onde vocês vão? Medusa, é exatamente onde vocês pertencem. Mas quando vocês chegarem lá, assegurem-se de olhar bem para os céus. Pois vai ser uma espécie de espetáculo. De fato. Todos eles dizem que essa é a era dourada para nosso povo, Dentinho. Eu posso dizer mais uma coisa. A última era inumana. Contemple só todas as coisas que nós construímos. Contemple o que nós temos criado. Eles me chamam de criador distorcido. De consultor alterado. Máximus, o louco. Eu vou dizer a verdade. Eu apenas sou louco. Porque eu tenho visto loucuras. Eu armei o dispositivo. Nós já embasculhamos todas as partes, Thanos. Acton está vazia. Onde está o seu rei? Pequeno rei. Você está contestando. Você recebeu uma escolha. O desafio. Eu arraso o seu cara e todo mundo morre. Ou o tributo. Onde muitos vivem enquanto apenas umas poucas almas são perdidas. Você sabe o que eu busco. Eu não vou parar até que eu tenha a cabeça daquela criança em minhas mãos. Tenho uma dívida de sangue suficiente para se afogar nela. Nós dois sabemos que você vai pagar esse preço de sangue, raio negro. Porque isso significa que você e seu povo sobrevivem. Apenas me deu, garoto. E assim eu vou permitir que você continue com este lugar insignificante. O que você me diz, pequeno rei? NÃO! A Nave de Batalha Shi'ar. Lilandra. Acima de Hala. Mundo controlado pelos Constructors. Tem certeza que isso vai funcionar, Capitão? Tenho uma chance, Carol. É melhor do que nenhuma chance. Que é onde nós estaremos se nós tentarmos perseguir a frota do Construtor em reconstrução. Ou fechamos nossos olhos e fingimos que tudo isso vai acabar de alguma forma. Sim, mas... Você já deu uma boa olhada ao redor? Eu vejo pessoas prestes a desabar. Nós não podemos aguentar muito mais. NÃO! NÃO PODEMOS! ENTÃO ISSO VAI FUNCIONAR! PRECISA! CAPITÃO! ESTÁ FEITO! ALA! Eventos revelados, Construtores. Os mundos rebeldes requisitaram uma negociação. Para o fim das hostilidades. Essa abertura vale a pena? A mensagem veio de uma subespécie Stroniana Chiar. Cujos indicadores biológicos existem dentro da nossa xenobase. Os marcadores implicam sinceridade. O contexto indica mais. Então aceite a diplomacia. Exija aos temos que adequadamente perpetuem a sobrevivência e longevidade de dentro da espera local. Nós providenciaremos interferência no sistema de longo alcance da rede de comunicação deles. Nós iremos providenciar a remoção desse estorvo. Que melhor encerramento para toda essa existência. Concordo. Vocês providenciam a plataforma. Eu ensinarei a lição. Você convocou todos os que solicitei, Ronan? Os abastados, os azuis e tanto as classes políticas quanto militares? Você convocou os seus juízes? Sim. Os acusadores estão aqui. Todos eles. Então, convoque a diplomacia rebelde. Permita que essas pessoas pisem aqui e se curvem de joelhos. Para que todos em Hala e todo o universo possam ver. Pois vocês testemunharão. Esse será o dia mais glorioso na história do Império Kree. A Cidade Perdida de Oralam. Ele era curandeiro. Milênios atrás, quando a realeza inumana foi fraturada. Algumas tribos se espalharam através das estrelas. Esperando algum dia retornar para casa. A maioria simplesmente se espalhou pela terra. Por muito tempo oculto entre a humanidade. Os Lor são uma dessas casas perdidas. Possuindo apenas uma única lasca de um cristal terrígeno. Para esses inumanos proscritos. A grande mudança. Terra e Gênese. Só pode ocorrer uma vez por geração. E só depois para alguns poucos. Eles oraram para que suas névoas trouxessem ao seu povo as grandes dádivas. Grandes mentes. Guerreiros poderosos. Construtores. Criadores. Eles oraram por poucos. E todos os outros fizeram seu melhor com o que tinham nascido. Ele era um curandeiro. Vai coçar enquanto estiver aqui, Joe. Mas vai curar rápido e definitivo. Você voltará para as montanhas antes que se dê conta. Só me prometa que na próxima vez que você for escalar, levará uma corda melhor, tá bom? Obrigado, curandeiro. Eu prometo sim. Seu nome era Thane. O filho de Thanos. E seu pai atravessou as estrelas só para matá-lo. Nova York. Depois da queda de Atlan. O que foi isso? O que ele fez? A voz do raio negro ativou a bomba terrígena. A bomba era um sistema de despejo para a Terrigênese. Um catalisador para mudança. Uma maquinação de Maximus, o Insano. A bomba converteu som em luz e delineou a névoa terrígena em nitrogênio, disparando uma mudança em feito cascata pelo mundo todo. Terrigênese global. Enquanto a névoa terrígena se espalhava, todos aqueles com DNA inumano em seu código genético começaram a receber seu direito de nascença. Alguns mudariam lentamente, outros bem rápido. Mas o mundo... Ele mudaria... Para sempre. Hein? Ótimo! Isso deveria ter terminado com sangue em nossas mãos. Onde está o garoto raio negro? Onde está meu filho? Você vai me contar... Onde ele está? Onde? Há uma crença entre os inumanos de que a Terrigênese simplesmente revela quem você é verdadeiramente. Que ela apaga a mentira e sobrepõe com a verdade. Tani sempre temeu que se escondia dentro dele. Que ele não poderia escapar disso. Que sua linhagem fosse seu real legado. Que ele fosse filho do seu pai. E que a Terrigênese apagaria todas as dúvidas. AAAAAA! Já basta! Guarde seus segredos! Carregue eles com você para a sepultura! Onde está se escondendo, criança? Tanos veio para a Terra matar o seu filho, assim como ele tinha matado todas as outras crianças através da galáxia. Tanos passou sua vida perseguindo a morte. Ele só não sabia que tinha gerado ela. Hala, todas as nossas esperanças depositadas em uma única pessoa. Nosso futuro depende da redenção. É desse jeito que nós tombaremos? Do que vale nosso orgulho? Agora, já acabou o momento de debater, senhor da guerra. Sabemos que não podemos vencer. Então, independente do quão intensamente desejamos lutar, por enquanto, parece sábio implorar por tempo. O bom capitão conseguiu sua chance. O transporte, pulso. Ele representa todos nós, capitão. Tem certeza de que enviou a pessoa certa. Sem armas, meu amigo, os construtores viram você em ação. Eles reconhecem o formidável quando ele se apresenta diante deles. Escuta-me, pai. Eu sou merecedor. Caso sim, eu posso contar contigo neste dia. Veja meu coração. E não apenas a minha mão. Como solicitado. Sem armas. Agora, devemos barganhar como homens fracos. Acredita que uma barganha pode ser feita aqui? Não há barganha. Eu compreendo. Por isso, vocês rebeldes puderam sobreviver e seus mundos permaneceram não arrasados. Pois vocês se renderiam neste dia. Fui mal informado? Estive enganado. O teu entendimento da questão não está errado. Eu, aqui estou para oficialmente encerrar as hostilidades, cedendo o domínio para ti. Mas eu irei exigir algumas garantias. É sábio pedir, mas não exigir. Garantias, você disse. Chegue mais perto. Aqui estão suas garantias. Vocês irão se submeter. Ou irão perecer. Você irá ajoelhar-se. Ou seus companheiros de guerra. Irão perder tudo aquilo que lhes importa. Tudo que lhes resta é a rendição. Irão, ponha-se de joelhos. Isso é ótimo. Não consegue se sentir melhor? Não é esse o seu estado natural? Você salvou muitos ao vir aqui hoje. Mas você deve saber que não salvou a terra. Não há salvação para aquele mundo. Nós iremos reduzir ele a átomos. Queimá-lo até o nada. Com o poder de milhares de sóis. E sabe por quê? A humanidade não é uma praga só para essa galáxia ou este universo. Ela é uma doença que existe em cada universo que esteve o que um dia estará. Uma ferida putrefata que deve ser cauterizada. Uma mancha no grande quadro que é tudo. Majestor, temos uma aproximação. O que é agora? Um acerto de contas. Sua vitória aqui é vazia. Outros vivem, mas sua espécie morrerá com você. E como ousa pensar que isso poderia ter acabado de alguma outra forma? A humanidade deveria ter o bom senso de perceber que sua história já acabou. A humanidade deveria saber que está acabada. E se eu não for somente um homem? O que? Eles podem ser feridos. Então eles podem ser derrotados. Você não compreende? Isso quer dizer que todas as coisas morrem. Mas tu primeiro. Acima deste mundo, estão homens e mulheres livres lutando pelo vosso povo através desta galáxia. De um tipo que morreriam antes de desistirem de sua liberdade para serem subjugados. Tu és um homem livre, Ronan? Sim. E existem outros homens e mulheres livres por aqui também? Do tipo que se ergueriam e formariam um exército? Do tipo que lutariam até que eles morressem ou fossem vitoriosos? Existem. Então pode convocá-los. Tenha uma batalha aguardando pelos seus merecedores. Acusadores! Vocês estão comigo? Veja só. O Construtor foi derrotado. E a uma vez livre, Hala. Agora é livre novamente. O sucesso foi seu vingador. Mais uma vez. O que fez depois disso? Agora, vencemos. O erro foi ter lhes dado esperança. Todos os olhos do universo estavam assistindo quando Hala foi retomada por seu povo. Todos viram Thor sair vitorioso. E nos milhares de mundos que os invasores haviam tomado, essa mensagem ressoou. Ergam-se e acabem com esses construtores. Lutem e retomem seu mundo. Acredite que isso pode ser feito. Pois vocês viram com seus próprios olhos. Dock Room 7. Levante-se, Oráculo. Ali, na Praça Central. Aquele é o último Aleph que resta na capital. Mais uma vez então, Capitão. Se é que teremos mais uma vez. Não, não precisa. Já acabou. Alerte a frota. Diga a eles que o seu mundo está livre outra vez. Como deveria ser. Como está. E o povo o adora por causa disso. Do que? Dê uma olhada. Que ideia é essa agora? Por que iriam? Por quê? Essa guerra não foi ganha pelo Império. Seja o nosso ou qualquer outro. E tampouco foi ganha pelo Conselho que está arruinado. Não. Toda vez que a batalha sofreu uma virada, foi por causa de vocês, Teatros. Você, os Vingadores, ganharam o dia. Você manteve a resistência em Bermut. Você voltou os assassinos de mundos contra seus mestres em Hala. E então derrotou o inimigo com um único homem e um martelo que foi lançado ao sol. Nos recuperamos graças a você. Bom, nos recuperamos graças a sua estratégia. Dukrun VII está livre de novo. E é um mundo de Vingadores. Os construtores foram derrotados, planeta após planeta. Alguns mundos foram libertados por grandiosos e históricos guerreiros. Outros, por heróis desconhecidos. Todos lutando sobre a mesma bandeira. Kymer era um mundo de Vingadores. Centauri Prime era um mundo de Vingadores. E por fim, todos eram mundos de Vingadores. Eles dizem que a comida local é muito saudável, demasiadamente forte para um simples humano. E eu disse que eles não conhecem Steve Rogers. Aos vencedores. O que poderia acontecer, afinal? Eu acabar no hospital? Queimou bocado? Eu falei com o gladiador. Ele disse que ficaria mais do que contente em nos arranjar uma nave para a viagem de volta à casa. Falando do diabo, o que traz a esse lado do planeta, Magestor? Veio se juntar às festividades? Quem dera fosse, meu amigo. A Age Universal foi reestabelecida. E finalmente voltamos a nos comunicar com outros sistemas. E eu que foi que... Lamento, mas eu trago notícias sombrias a respeito do seu mundo. A Terra foi subjugada. A Cidade Inumana Oculta de Aoron. Meu Deus, o que... O que foi que eu fiz? O que foi que eu... O que houve aqui? Toda essa dor? Toda essa morte? Por que você aconteceu, Taner? Filho de Thanos? Não é possível. Eu passei a minha vida toda tentando erradicar isso. Ajudando pessoas. Eu salvo vidas. Não as tiro. Eu não sou igual a ele. Eu sou um curandeiro. Seus inumanos acreditam que a Terra Gênesis revela quem você é de verdade. Se isso for verdade, então... Não há como negar sua linhagem. Olha para o que você fez. Sua inumanidade revelou que você é um tirano. Thanos passou sua vida perseguindo a morte. Parece que agora ele a criou. Se isso é verdade, então... Como você ainda está vivo? Eu sou o garganta de Eba Notani. Um estudante de prevenção. E protegido por um campo de força. Acredite em mim. Se não estivesse usando isso, eu estaria tão morto quanto todas essas pobres almas. E por que está aqui? Eu vi uma oportunidade. Uma chance de melhorar o meu status. Nesse momento, ajudar você a controlar o seu dom. Isso não é um dom. A vida é um bem que a maioria pagaria por qualquer coisa para manter. Você possui a habilidade de instantaneamente mudar a... Economia existencial. E isso é poder, Tane. Um presente. Eu não ligo para ameaças e influências, monstro. Mas se o traje pode me impedir de ferir as pessoas... Então... Talvez ele seja o presente. Chame do que quiser, Tane. Mas a armadura de contenção é tão poderosa que será preciso torcar alguém fisicamente para conseguir usar as suas novas habilidades. Então... Obrigado, Garganta. Gratidão é superestimada. O quê? Sem falar que é um tanto prematuro. É melhor esperar o que vai acontecer. Melhor esperar para ver o seu pai. Wakanda. A necrópole. Qual é a senha, chaveiro? Consegue descobrir? Nós abrimos a carcaça nas as entranhas. Bem, será difícil perfurar sem espalhar a antimatéria para todo lado. Ela foi bem construída. Ainda sem sorte, mestre. A Irmandade Secreta, que as construiu, fez isso com muito cuidado. Vai nos tomar algum tempo. Você me desaponta, Corvus. Eu diria a você para procurar um destes. Iluminati. E fazê-los entregar os segredos desta arma. Mas você pode não gostar do que vai ouvir. Talvez você precise de um toque mais sutil. Um jeito mais direto de obter esse conhecimento. Entendido. Eu encontraria a informação que precisamos. Seja delicada, Sermon. Não queremos descartar o inumano. Ele pode nos ser útil ainda. Lembre-se. Esse aí costumava-se a autonomear rei. Outro mundo morre enquanto o tempo continua a se esgotar no nosso. O colapso do espaço-tempo é o fim de tudo que existe. Será que tem algo errado eu estar contente por só termos que lidar com uma invasão planetária? É claro que sim, Antony. A questão é por onde começar. Pelo tirano do espaço ou protegendo seu filho, vai saber o que aconteceu enquanto estávamos fora do planeta. Eu acho que eles podem ter a resposta para as suas perguntas, Pantera Negra. Ou ao menos, nos apontar a direção certa a seguir. Muito bom. Muito bom. Dei-me o que meu mestre deseja. Consegui. Eu tenho a sequência de desbloqueio da arma, Thanos. O controle, ou o gatilho, é na verdade um mecanismo secundário. E está em algum lugar desse laboratório. Conhecimento do qual eu também já disponho. A bomba é sua. Ótimo. Vou querer que você... Ah, finalmente o sussurrador apareceu. Seu sumiço prolongado demanda uma explicação. Garganta de Évalo. Eu temo, mestre, que prestar contas não seja o suficiente. Todas as desculpas empalidecem em comparação a sua vontade. Mas talvez um presente. Uma pequena medida de reparação. O que você tem para mim, servo? Apenas o seu filho. O garoto está bem amarrado e pronto para a faca. Eu agradei você, mestre. Muito. Eu já estou com a sua localização. Aguarde aí com o tributo. Corvus, Rosman. Prepare-o, transporte. Partiremos imediatamente. E o que quer que eu faça, mestre? Prepare sua bomba, subedigante. Assim que tivermos matado meu filho, vamos usar a arma para cuidar desse mundo de uma vez por todas. Olhem. Não. Isso é inacreditável. As defesas de Wakanda foram violadas. A cidade elusente foi... invadida. Vamos agora. Espera. É pior que isso. Os sistemas prévios de alerta que construímos em Necrópolis... Vem. Como os alarmes do laboratório foram ativados. Eles conseguiram acessar as bombas. É, ele tem um nariz e tanto. Assim como eu tenho um cérebro e tanto. Deitinho disse que Raio Negro está aqui. Eu acho que ele está em apuros e, sabe, um bocado sobre o que vocês estavam construindo. Não é engraçado, não? Porque eu sou o único que está se divertindo com isso. Que a deusa me perdoe. Mas se eles apoderaram-se das bombas que construímos, não temos escolha. Nos teleporte para a Necrópolis. Vamos retomar a cidade morta primeiro. E torcer para que nosso atraso não cause o mesmo ao Wakanda. Orola. Como foi prometido. O tributo. Muito bem, Garganta de Ébano. Você é irritante. Mas nunca me desaponta. É um prazer agradá-lo, mestre. Então, este é o último dia da minha prole. Respire fundo, garoto. Aproveite. Você tem muito pouco tempo. Por que está fazendo isso? Porque você me tira ao sono. A simples ideia de você estar para ir desistir. E em breve, tudo isso acabará. Porque ele está neste campo de contenção, Garganta. Tem uma coisa interessante a respeito dele, Thanos. Ele tem um... Mestre. Vieram do nada. De fora do sistema. O posto de Vigília foi invadido. Eles estão vindo. Eles estão... O que foi isso, Govus? Uma mensagem, mestre. Algo aconteceu em Titã. A estação de Vigília foi desativada, Majestor. E o gigante gazoso oculta a nossa presença. Muito bem, Oráculo. Ora... Deve nos travar mais uma batalha histórica. Eu não arrisquei uma porção da minha frota restante. Até aqui há truco de nada, Gladiador. E você, Govus? Eu vim para julgar os culpados. Como são todos os que estão contra aqueles que libertaram os Kree. Pode contar com o Shi'ar também. Pois você mereceu isso, Capitão. A frota ressoa uma última vez. Aguardamos sua ordem. Então considerem a ordem dada. Nos levem para a Terra. Há um último mundo precisando ser salvo. Nós salvamos o universo. Mas perdemos a Terra. Os piratas e ladrões tutanos haviam cercado nosso planeta. Como parasitas se aderindo a um hospedeiro. Era uma barricada nos afastando de nosso lar. Uma muralha que tinha de ser derrubada. E então, nós os quebramos primeiro. Nós a ultrapassamos. E partimos para a Terra. Sofremos danos excessivos. Para que pudéssemos atravessar o bloqueio. No fim das contas, tivemos sorte que conseguimos pousar inteiros. A má notícia é que tivemos de pousar bem distante do nosso destino programado. Mas olhe ao redor, Carol. É a Terra. Nosso lar. Vai ficar tudo bem. Quanto ao alvo. As coordenadas que o Homem de Ferro nos deu. Indicam essa localização. E Thanos. Azudece daqui. 220 graus. Distância em torno de 52 milhas. E Perion. Estou vendo. Parece ser uma construção escavada. Uma estrutura do solo. Estou captando cinco formas de vida. Uma delas está em algum tipo de campo de contenção. Deve ser o filho dele. Certo. Hulk. Vá pela porta da frente. Amacie eles e os distraiam. Estaremos atrás de você. Segura teu apetite, Benar. Deixe-nos alguns restantes. Wakanda. O guardião general dos Illuminati em Necrópolis. Controlado pela Super Gigante. Este parece ser o último dos soldados do solo. Estranho. Eles lutaram como se fossem coordenados. Controlados. Sim. Atacando em ondas. Autômatos. Mas este é um problema resolvido. Como está a nossa outra situação, Anthony? Quase pronta. Sua armadura está captando alguma coisa de dentro da sala? A bomba? Tente estar acionada. As leituras estão fora dos padrões. Vou entrar. Felizmente nós não estamos muito atrasados. Atrasados para o quê? Para evitar que eu sussure nos ouvidos do rei. Para me impedir de descobrir a sua bomba. Para salvar o seu mundo. Responda ao sino humano. Deixe-os saber se estão atrasados ou se não estão. Ele não vai. Ela possui a mente dele. É claro que ele vai. Para trás, fera. Você não... A bomba. Naio Negro. Vocês passados no Thanos não têm ideia de que tipo de arrogância é necessária para acreditar que o poder que estão tentando controlar pode ser controlado. Vocês nos levaram ao limite. Até o precipício. Então, muito bem. Deixe-me lhes mostrar o abismo. A cidade inumana oculta de Orlan. Nós perdemos contato com o anão negro e nossos agentes no cume, mestre. Parece que os heróis humanos regressaram com uma considerável ajuda vindo de outros mundos. Nosso tempo está se escotando. Você não adora o caos corvos. É assim que essas criaturas inferiores perdem sua impetuosidade. Submetem-se ao instinto. Pânico. Mas é quando aqueles como você e eu prosperam. Eu vou matar meu filho agora. Não como uma reação ao tumulto. Mas porque isso me satisfaz mensamente. Oca. Liberte o garoto. Deixe-o. O que é isso? Você vê isso, corvos? Toda vida é um tumulto. Toda vida é uma distração. Portanto, ela não tem valor real. E deve ser tratada como a diversão que ela é. Matem essa fera por mim. Façam-la sofrer. Então, uma trilha mais ampla, querida meia-noite. Não, não é mais densa. Minha lança foi forjada a partir de um sol preso em um espaço-tempo e distorcido. De repente, ela era uma nova estrela, vivificante. E também uma supernova que tudo consome. Thanos a conseguiu com seu criador. E a deu para mim. E agora, eu a dou para você. Você sente isso, monstro? Esse é o peso de uma estrela recaindo sobre você. Essa fera possui uma pele densa. Mas nem mesmo uma pele superdensa pode impedir a lâmina que corta átomos. Eu vou pendurar sua cabeça em uma cordeixa acima da lareira. Vou olhar para ela e sorrir. Enfim... Agora, sim, está ficando interessante. Necrópolis. De novo, inumano! De novo! Tchala! Não posso segurá-los por muito tempo. Depressa! Tudo que tenho, apretonador. Não sei como não sermos pegos na... Use logo! Não, não faça isso. Não seja uma tola. Há apenas poucos segundos de atraso. Você vai se matar junto com... Todo o resto. Sabe onde Thanos me encontrou? Em um orfanato. Para seriamente prejudicados. Para doentes. Para os perdidos que tinham experimentado tanto horror na sua infância. Que tudo o que eles queriam era que sua vida acabasse. Meu companheiro de berço foi o primeiro de muitos tributos do Thanos. Eu assisti enquanto ele gloriosamente massacou seu próprio filho. E então eu implorei para que ele me honrasse da mesma forma. Ele me prometeu que iria, mas somente se eu o ajudasse a matar todos os seus demais filhos. Eu dei a ele a única coisa que eu tinha de valor. Minha palavra. Então, eu esperei anos para que o Tirano terminasse o que ele tinha começado. Anos para que ele fizesse o que prometeu. O último filho de Thanos está na Terra, certo? Então, aqui estou cumprindo minha palavra, mestre. E seu fim também. Por me fazer esperar. Orola. Você está vendo, Tani. Eles são sua última chance de salvação. Os heróis humanos da Terra. Sua esperança final. Você acha que eles podem salvá-lo de Thanos? Eu não. E nem você deveria. Merda! Como você fez isso? Eu posso dizer coisas muito piores. Você provavelmente viveu sua vida inteira acreditando como tudo isso deveria ser. Brindar a vida. Animar o infeliz. Ser digno e acima de todas as coisas. Ser um bom homem. Faça essas coisas e o universo lhe recompensará de alguma forma. É uma ética e uma das mais honraveis. Crer na esperança. Escute-me, garoto. Toda esperança é fugaz ao encarar Thanos. Lectrópolis. A bomba está completamente carregada. O que se segue a destravar e preparar a máquina. E de acordo com o conhecimento que tomei do reino humano, tudo o que resta para detonar a bomba e ativar o gatilho. É isso. Pelo que pude perceber, você só é meio louca. Mas há um plano em curso que eu estou envolvido. Estou dilacerado. Me dê isso. O que acha de unirar o que você quer, se eu tiver o que eu quero? O que é? A mesma coisa que eu sempre quis. Me ver como o cara mais esperto no recinto. Trato, trato, trato. Então aqui está a sua bomba sendo encatilhada. E aqui está eu lhe dizendo que você esqueceu da coisa mais perigosa desse recinto. Não! O nível está claro. Cabrio, se você puder vir. Se não, nós precisaremos ir para o hangar e dar-o logo fora daqui. Vamos ficar, Shang. Vamos colocar tudo na tela. Bem, isso foi alguma coisa. Estou lendo isso certo, Gavião Arqueiro? Parece que eles estão em retirada total. Aham, isso confere. Vencemos. Ainda não. Alguma notícia da Terra, Viúva? Conexão com a Toilha dos Vingadores sendo redirecionada. Alguém em casa? Natasha? É você mesma? Sim. Estamos presos no espaço. O que resta da frota de Thanos está em completa retirada. Isso é muito bom. Você tem uma observação plena. Cabe os pontos mais quentes e envie reforços. Wakanda, Nova York. Estou te enviando as coordenadas, lugares que estamos indo. Isso não acabou ainda. Ora lá. Você está me dizendo que eu deveria desistir? Que não há uma chance? Bem, eu não acredito nisso. Sempre há uma chance. Não do jeito que você quer. Não de algum jeito que você imaginaria. Atrás de você, Deus Sol. O quê? O quê? Isso fere. Isso queima. Isso faz sentir o fim. Carol. Levanta. Temos que ir. Steven. Atrás de você. Dois grandes capitães. Fazendo o que todos os capitães fazem de melhor. Adeus, humanos. Vocês foram fracos e merecem um final tão brilhante. Fique atrás do meu escudo, Carol. Steve. Impressionante. Ele repetiu dois dos... Não, não. Diga-me, monstro. Isso fere. Isso queima. Pois esse é o seu fim. Você não pode ameaçar alguém com quem ele deseja. Então, chame isso de presente. Corpos. Corpos. Eu estou aqui. Estou com você. Levanta. Nós não acabamos aqui. Nós nem mesmo começamos. Tudo está se tornando claro agora, não está? Veja, Tani. Há tanto luz e trevas. Não há prescrições ou regras universais. Que dizem que os bons homens vencem, pois eles não vencem. No final, tudo o que restam são as orações sussurradas pelos que foram condenados. E a esperança de que haja um deus os escutando. Tente outra vez. É só isso? Ou você tem alguma coisa a mais? Um de nós perecerá aqui hoje, Titã. Um de nós morrerá agora. Você não ama o Carlos Tani? É em tempos de caos que as criaturas inferiores perdem a impetuosidade e submetem-se ao instinto, ao pânico e fogem. Mas é quando alguns prosperam. Então, enquanto você testemunha Thanos ser incapaz de ser derrotado por mortais e imortais, eu te liberto. Por quê? Para ver se você evolui. Para ver se você fugirá. Você passou sua vida inteira fugindo de quem você é. Tentando ser um homem bom. Um homem nobre. Mas aqui está sua chance para um ótimo ato final. Você pode salvar todo mundo. Mas ao fazer isso, você se tornará aquilo que você enfrentou por tanto tempo. Você tem que tomar uma decisão, garoto. Você alcançará e tomará o que é seu. Você é o filho do Thanos. Sim. Eu sou Tani, filho de Thanos. O que? O que eu fiz? Se você se perguntava o que era pior do que a morte, agora você sabe. Tani, filho de Thanos, maior do que seu pai jamais poderia esperar ser. Maior do que um mundo como esse. Uma única palavra não consegue conter o que você se tornará. Afinal de contas, o que é um mundo para um homem que pode ter tanto? Acorda, Steve. Sonho ruim? Ah, isso depende. Em que tipo de mundo eu acabo de acordar? O nosso? O que aconteceu, Tani? Vocês e a cavalaria chegaram? Salvaram o dia? Não. Foi o filho dele. Ele parece-se um rapaz bem dotado. Sua mão esquerda é a morte. E com ela, ele matou essa vida inteira. E a mão direita dele? Algo mais sombrio. Morte em vida. Os Himalaias. Antiga localização da agora destruída Atila. Isso parece cerimonial, irmão. É o nosso funeral? Eu acho que deveria ser. Afinal de contas, o que poderia fazer a família real? Qualquer um dos inumanos realmente sequer acreditaria que estamos mortos. Que você foi morto pelo Thanos e que eu morri na destruição de Atila. Eles nos lamentarão. Você mais do que eu, talvez. Mas eles irão nos lamentar. Porque nós não vamos voltar, não é? Porque você estava deixando o Códex aqui, onde ele estava escondido antes, para ser encontrado por alguém que venha assumir o seu manto. Mas, eu não posso impedir as aranhas rodando pela minha mente, desmembrando a mesma pergunta em todas as teias dela. Por quê? Por causa dessa farsa? Por causa da natureza da bomba? Por causa do sacrifício da cidade? Por quê? Por que fazer essas coisas todas tão inúteis? Ah, irmão. Quem é o criador de travessuras agora? Você sempre intencionou espalhar os restos do nosso povo como sementes. Por quê? Com danos ou não, você sempre intencionou detonar a bomba. Eu estava errado. Você não nos deu a nossa última era inumana. O que se seguiu foi a ordem natural das coisas. A reconstrução do que estava quebrado. Não apenas na terra. Mas nos céus também. Em um Arran Prime, os Ex-Nihili lamentaram seus irmãos perdidos e celebraram sua família reformada. Dedicando-se novamente a serem o que foram criados para ser. Uma força para promover a vida através do universo. Eles começaram aqui e se espalharam. Reparando mundos que os construtores haviam arrasado. E criando novos mundos para aqueles que não mais possuíam um mundo para chamar de lar. Em Shandilar, o mundo trono dos de ar. O gladiador voltou para expandir a guarda imperial. Ergueram-se e completaram o vácuo deixado pelos heróis perdidos e guerreiros derrotados. Mas nem tudo dessa pressa para preencher esse vazio tinha intenções honrosas. A inteligência suprema aceitou o retorno dos acusadores ao dobrado império Kree. Em Hala, os tambores da guerra continuaram a soar. Em Tarnax, o segundo império Skrull foi oficialmente renascido. Com o coroado Imperador Cloud. Todos os Skrull haviam nascido com a conquista em seu sangue. E a expansão era seu direito de nascença. De muitos modos, eles não puderam evitar o que viria a seguir. Como foi quando os robôs do Anihilos, capturados, convergiram com portais estelares em Praxis 2. Criando um portal que veio a construir uma ponte da zona negativa até esse universo. Os dias sagrados dos fins dos tempos estavam oficialmente sobre nós. Praxis 2 agora é chamado de Mundo da Aniquilação. E sob a tutela do Boca de Ébano, Tani, filho de Thanos, cresceria para se tornar algo pior do que seu pai jamais poderia ter sonhado. Um encaixe apropriado para o que descobrimos que era um universo morto. Um encaixe apropriado para o fim de todas as coisas. O que você disse aos outros? Que eu daria conta de tudo. E eles acreditaram? Por que eles não iriam? Eles veem o mundo como eles querem que seja, não como ele é. Não precisa ser tão fatalista, T'Challa. Anthony criou essa atual equipe dos Vingadores para lidar com o impossível. E veja só, eles conseguiram. Eles existem para dar esperança e para que possamos criar o impensável. Você sabe disso. Diferentes máquinas são frequentemente feitas com diferentes ferramentas. E cemitérios estão repletos com homens que morreram ainda acreditando que eles não seriam. Nosso mundo está morrendo. O que vamos fazer quanto a isso, cavalheiros? Nós resistiremos. E embora isso possa nos custar nossas próprias almas, nós reuniremos as ferramentas adequadas e necessárias. E nós construiremos. Nos preparando para o impensável. E nós compartilhamos. Obrigado.